Hoje vamos conhecer uma opção super econômica aqui em Jericoacoara, a Pousada do Norte A pousada possui 36 apartamentos, sendo que 18 deles são no térreo e 18 no primeiro andar Os apartamentos do térreo são menores, com uma cama de casal e uma cama de solteiro Já os do primeiro andar tem uma cama de casal e duas camas de solteiro Esse aqui é o quarto da Pousada do Norte, duas camas de solteiro embaixo, lá em cima tem uma cama de casal que eu vou mostrar para vocês E aqui tem um banheiro, uma pia, vaso e chuveiro E aqui a gente volta para o quarto, e agora eu vou subir Olha só, aqui a cama de casal E aqui a visão de cima do quarto Categoria turística de Jericoacoara Cada quarto ainda possui uma rede, posicionada estrategicamente para descanso no fim do dia A pousada possui uma piscina com cascata e disponibiliza café da manhã para os hóspedes A pousada do Norte é uma bela opção para quem quer ficar bem localizado em Jericoacoara Ela fica a menos de 100 metros do centrinho da vila E aqui junto da pousada do Norte tem um mini hotel, que é acoplado na verdade Pousada do Norte e o mini hotel é nessa portinha aqui Quem se hospeda no mini hotel pode usar a estrutura da pousada do Norte Como a piscina e o café da manhã A diferença em se hospedar no mini hotel é que os quartos são um pouco menores do que a pousada do Norte Ambas são boas opções para quem quer ficar bem localizado e pagar pouco E aí